O Jornal Nacional com o William Bonner e a Fátima Bernardes com a Dilma, o que você vê é uma pura manipulação. Aquilo não foi uma entrevista, aquilo foi quase um tribunal. Onde foi que o PT errou? Ou melhor, quando foi que ele errou? A mídia se acha acima do Estado de Direito, essa mídia tradicional, acima das leis, se considera o tribunal do mundo. Então, num ano eleitoral, se aguçam essas contradições, a mídia toma cada vez mais partida, ela fica mais partidarizada. Então, o risco de manipulação é muito maior num ano de tensão, de decisão, como é um ano de eleição presidencial. Daí a importância de fazer o encontro dos blogueiros nessa hora, porque nós queremos ser o contraponto a isso. São centenas, talvez até milhares de blogueiros, twitteiros espalhados no Brasil, que só se conhecem virtualmente. Então, a ideia é juntar essa galera, essa turma se conhecer e ver o que pode ser feito para fortalecer esse movimento dessa nova mídia, dessa mídia da blogosfera. Romiro, mas quem é o blogueiro? O blogueiro é o caboclo que não tem espaço para expressar sua opinião nessa grande mídia, não tem voz. E que resolveu, no seu tempo de trabalho, um bancário, um marceneiro, um jornalista, resolveu, no seu tempo de trabalho, cavar um espacinho para manifestar suas opiniões. O blogueiro talvez seja a melhor definição hoje da liberdade de expressão. Se a mídia é um direito de todos, por que ela está na mão de poucos? Vamos mudar essa situação. Participe do primeiro Encontro Nacional de Blogueiros Progressistas, dias 21 e 22 de agosto, em São Paulo. Inscrições abertas até 13 de agosto. Inscreva-se já! Saiba como acessando. www.barãodetararé.org.br